E tamo de volta com mais Batemkaitos Origin Bom galera, em off eu mudei o deck, eu criei um deck bom com 30 cartas Só que eu acabei colocando duas cartas a mais aqui Que eu acho que eu vou tirar Eu vou tirar Dumpling, que é Veneno Escape vai ficar pra quando eu precisar fugir Cartas de defesa, eu vou tirar essa daqui, pronto Agora eu tô com várias cartas boas aqui E eu tirei dano de fogo com o nosso querido robô Porque eu vou usar raio nos nossos inimigos Eu coloquei uma arma só pro personagem principal Um item só de ressurrecto, três itens de cura por caso precisar E vambora Sem perder tempo Eu troquei as cartas, botei só 30 porque eu percebi que tava melhor assim Vamos fazer um combate aqui pra vocês verem como é que tá Vocês vão entender Elas ciclam muito mais rápido agora Com 30 cartas Vamos lá Tauta Bufa 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 Olha isso Elas ciclam muito mais rápido agora, cara Um Dois Três Tá muito melhor agora, cara Vamos usar uma poção aqui O bicho tá morrendo ali Morreu Vamos lá Vamos lá Vamos matar o outro moncego Bufa o Will pra aumentar o Volus Eu não sei se vale a pena usar a cura Eu vou usar a cura no Sagi Vamos usar uma curinha no Sagi A menina Vamos bufar escudo com ela Olha como é que o combate tá muito mais fluido agora, cara As cartas vão vindo e a gente vai pegando elas E aí a gente vai podendo combate com elas muito mais fácil agora Porradaria vai estancar Ó, 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 ó Toma, morcego Toma Não morreu ainda Vai morrer agora Morreu agora, morcego Pronto Olha o dano que a mulher vai dar agora Deixa eu usar a cura rapidão Só pra tirar aqui Bufa aqui Agora aquele bicho ali do meio Eu vou explodir com dano de... Com dano de fogo Eu só preciso bufar a espada na gente, né Tá um T com o Guilo Vamos usar de novo a cura Cura de novo Pronto Agora sim Vamos lá dar porrada de fogo 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 Bufa aqui Agora bate com porrente Um Dois Três Olha isso, cara É muito forte Um Três Olha a diferença, galera Ficou muito mais forte O deck Os personagens estão muito mais poderosos Tá todo mundo muito mais forte agora Acabou pro inimigo Morreu Agora sim Agora a gente vai ganhar as batalhas aqui, ó Muito melhor Aê Vambora Só pra mostrar pra vocês que o combate tá muito mais legal agora Ahn Shiratam A cidade sem... A cidade que não envelhece O quê? The Ageless Village O vilarejo que não envelhece Caramba, esse vilarejo não tem no primeiro, não Interessante Parece um lugar bem... Integrado com a natureza, né? Uou Essa deve ser Shiratam Que vilarejo bonito Agradável, no caso Então, que negócios você tem aqui? Ah, galera Se vocês ouvirem ventilador É porque o Rio de Janeiro não é pra amadores São nove... São... Sete da noite Tá um calor do caralho Voltamos, Sagi Sim, eu me imagino como o pessoal está Se todos estão bem Olha Tenho certeza que estão bem Sim, você tá... Você provavelmente tem razão Vamos Vamos ver a mamãe primeiro Já faz um tempo Caramba, Sagi Esse cara foi o cara que eu salvei, não foi? Que tinha as ovelhas Bom, agora... Eis aqui um novo rosto Você é um viajante? Vilarejo bonito, né? Só tem criança e velho Não tem conflito Não tem luta Lugar perfeito e pacífico Pra esticar suas asas e descansar Uou, é o Sagi Bem-vindo Obrigado Como você tem estado Ótimo Tem sido ótimo Todo mundo tem sido ótimo O Atchou O Atchou tão ótimo O Atchou é tão ótimo Ele... É muito... Ele está maior do que quando ele estava Quando você saiu Todos os outros também estão grandes Ah, o vovô e a vovó também... Ah, está todo mundo ótimo, né? Ela falou great Tendo sentido de ótimo Ok Mas ela tinha falado de um cara estranho Beleza Vovó e vovô também estão bem Quem mais está ótimo? Caraca, menina estranha Todo mundo... Olha lá a criança Cavalgando o bichinho Ei, é o Sagi Onde você estava? Eu estava solitário sem você Ghenna tem sido chato por um tempo Tem sido chata por um tempo Ah... Ela não sabe como parar Caraca, todo mundo conhece o Sagi aqui, mano Ah... Mais... É... Mais... Como assim? Mais mole? Boing... O que ele está falando? O quê? Ah... Está tirando a diversão do velho aqui? Ah... Oh, Sagi Como tem estado? Ah... Muito bem, obrigado Você parece estar estranho como sempre Não é, velho Ah... Você sabe bem Ah... Deixa o velho... Deixa o Ghenna saber que você voltou Deixa ela saber que você voltou Ela tem estado preocupada com você Sim, senhor Vou falar com ela Será que é essa mulher aqui? Ah... Donzela da loja Ah... Hoje na... Hoje na frente da loja Amanhã também Ah... Ela está reclamando Ah... Um viajante Bem-vindo a Shiratan Você deve ter vindo de um lugar muito longe Para chegar no nosso vilarejo Ah... Eu cuido da loja local Nós acabamos de abrir Então o interior está uma bagunça Mas os produtos são top de linha Ah... E... Ah, eu estou bloqueando o caminho Ah... Precisa de alguma coisa? Deixe-me... Deixe-me arrumar um pouco Espera um momento Ok Muito bem, pode entrar Ok, daqui a pouco eu entro, querida Aqui tem umas frutas na montanha Ah... Ah... Ah, não dá para pegar sem pedir Não dá para pegar sem pedir Beleza Educação Hahaha Olha o peito dela fazendo boi Ah... O velho estava olhando o peito dela Por isso que ele falou bouncing Dá para dar uns upgrades aqui Como eu tinha dito A espada Mais a pedra Vamos testar um negócio aqui A espada Mais a pedra Vai virar o que? Vai ficar amolada? Vai virar uma espada melhor? Ah... Só virou uma great sword Ok Ah... Vamos dar um upgrade No porrete da menina Para ver o que vai virar agora Um porrete de choque? Ah... Ah... Virou um thunderclub É um porrete de choque que virou Interessante Conforme eu for pegando as paradas Deixa eu ver se algum deles usa fruta podre Nenhum usa fruta podre Todos eles... A flame sword usa o gás de máquina Vou me lembrar disso Ah... Deixa eu ver Cell junk Eu não tenho lixo Ah... Tem como comprar Olha só Thunderfish Eu vou comprar uma só Ah... Wooden club Chainmail Só um personagem usa Electric helm Todo mundo usa Ah... Um buckler Todo mundo usa também Vou comprar Eu vou priorizar armas Caramba Heat club De fogo Lightning club Maluco Primeiro... Sabre Cacete Só tem item bom Só tem item bom Velho Deixa eu pensar aqui Esse aqui causa choque O de trovão Eu vou comprar Por causar choque Eu acho que é melhor Electric Vamos comprar um elmo elétrico Sobrou Trezentos e pouco A gente tem que comprar Alguma coisa Alguma coisa que seja boa Pra todo mundo Vamos comprar o porretão de fogo Pra menina Porque o porretão de fogo Pode ser útil Mais pra frente Vamos sair Era isso que o cara Tava olhando o peito Da dona da loja Por isso que o velho Tá aqui olhando Ah, ele tá triste agora Não Agora que ela saiu Obrigado por ter interferido Se não tivesse vindo Eu tava olhando o peito dela Caralho Velho safado Vamos vir aqui Vamos tirar A Flamesword fica Deixa eu ver aqui A Great Sword é 22 A Flamesword é 20 Essa tem 8 de durabilidade Essa tem 6 Tira Quando eu pegar uma arma Mais forte Eu coloco no lugar Ah, Type Primeiras 100 elementos Deixa eu ver Deixa eu ver um negócio aqui Talvez eu tire Ascension Um ataque especial do Sagi É baseado em dano físico Se eu tô usando dano físico Vamos com isso aqui Deixa eu ver Isso aqui Esse é o Thunderclub 20-20 E a durabilidade é alta Putz, acho que eu vou tirar A espada física Deixa eu pensar Vamos fazer um teste Vamos deixar dano de raio No personagem Tira o Ascension Coloca Cliff Thunder Eu vou tirar Eu vou tirar Então eu vou tirar O Thunderclub E esse aqui Vou colocar gelo No personagem aqui Na menina Eu vou tirar O Porret O Thunderclub Vamos ver aqui 25-20 Ah, o Lightning Club Causa choque Eu acho que eu vou colocar O Heat Club Que é de fogo Talvez seja a melhor Habilidade pra menina Alguém tem que tá Dano de fogo Um vai dar de gelo Um vai dar dano de raio O outro vai dar dano de fogo Mas a menina Não tem especial Galera Ela não tem um especial Pra usar Electric Helm Deixa eu ver aqui Item de defesa Aqui tem escudo Escudo Esse escudo Esse aqui Auto provoca Esse daqui Buffa Deixa eu tirar Um de cura Vamos colocar o Elmo Que dá Resistência a raio Acho que eu vou tirar Esse daqui também Vou colocar esse escudo aqui Pronto Agora eu tenho vários Itens de defesa Uma poção Eu acho que a gente Tá tranquilo Ou Eu tenho dois itens De cura Um cura 200 Um cura 80 De todo mundo Não precisa se preocupar mais Vamos lá Tem uma outra opção Na loja Que eu não tava ligado É fundir as cartas Deixa eu ver É uma opção Que eu quase não olho Ah Ah Cupom Eu tenho dois cupons Vamos lá Caraca Olha as cartas Que eu ganhei Nossa Crystal Edge Poção Obtipo Tive 10 Magnus Obrigado Eu quero a Crystal Edge Ou eu só posso pegar Acho que eu ganho todas Né Mais Crystal Edge Hit Club Cura Nossa Espada de fogo Caraca Pulse Fire Attack Fire Attack Power Isso aqui é bom pra menina Isso é bom pra menina Agora que a gente tem Essa parada Ok Então ela vai ser fogo E o O personagem aqui vai ser Vai ser raio Por enquanto Ah Vamos dar uma olhada Não carai Leave the shop Tchau peituda Sabrina Boing Boing Vamos lá Nossa Tô ficando velho Sabrina Boing Boing É uma mulher Ela já deve tá morta Já Se ela não tá morta O silicone Cone tá salvando A vida dela Deixa eu ver Esse Taunt Aumenta MP E chama atenção É útil Isso aqui É útil Eu vou tirar Esse daqui Elemental Numa boa Tira o Elemental Deixa o Buckler Que é o escudo Deixa eu ver Uma parada aqui Esse Chá Bufa o ataque de fogo Da mulher Vamos colocar o Chá Eu tenho Cura Cura o HP O HP da para inteira Vamos deixar do jeito Que tá Não vamos mexer 15 Durabilidade 12 Cara Eu vou ficar com o raio O raio é melhor Por enquanto Depois eu vou tá trocando Né Vamos lá Já falamos com o geral Aqui Já fizemos os upgrades Tem uma mulher ali Tem uma criança chorando ali Qual o problema Tiki Os outros meninos Fizeram você chorar De novo O Atio Pegou meu chapéu E escondeu Aquele menino Safado Do Atio Mas sabe Tiki Garotos não Meninos não devem chorar Por coisas assim Certo? Sim Ei Gena Me mostre suas asas De novo Elas sempre me fazem Me sentir melhor O que eu faço Com você Muito bem Deu uma olhada Ok Quem é Gena? Caramba As asas são bonitas As asas dela São muito bonitas Maluco Nunca vimos asas assim Né Olha as asas da Gena Tá todo mundo parando Pra ver Bonitas como sempre Ah lá Caramba Me parece que eles tiveram Um cuidado muito maior Nesse jogo aqui Do que no primeiro O primeiro é bem ruchado Né Ei Obrigado Gena Não vou mais chorar Bom Isso é maravilhoso Especialmente Se for verdade Mas eu acho que Eu já ouvi isso antes Caraca Eu tô falando sério Dessa vez Eu não vou mais chorar Nunca mais Gena Ah Incrível Eu nunca vi asas daquela Tão lindas Ah Não se vê Pessoas com Asas assim Todos os dias Não é Em lugar algum Que eu conheça Ah É verdade São as melhores Asas do mundo Ninguém poderia Tocá-las Ok E aí Velha Quem é essa velha aqui Fala comigo Idosa Ah Você é o Sagi Sagi é você de verdade Eu não te vejo em eras Ah Quando você saiu Bom É maravilhoso Que você voltou Ah O povo mais velho Ah Não são O povo mais velho Tem saudade Você deveria dizer olá Ok Ah Vamos vir aqui No Na igreja aqui Vamos ver se dá pra upar de nível Eu Não tenho dinheiro Ah O medalhão do velocista Eu peguei Dá pra pegar uma aura De nível 1 Ah Quem vai receber Sagi Deixa eu ver Que tipo de aura Você vai Ei Não tenho dinheiro Cacete Droga Depois que eu tiver dinheiro Eu vou comprar Ah Upa classe Ah lá Ganhamos nível 4 Pode carregar 4 decks Com 60 cartas Em cada um Ah Você pode descartar Duas cartas Upa classe De novo Nível 5 Ah Não tem mais o que upar Falta experiência Bom O negócio é o seguinte galera Ah Como vocês podem ver Dá pra fazer vários decks Esse deck é o deck básico Mas eu vou tá montando Outro deck depois Onde todo mundo dá dano De fogo Gelo E raio É o que eu vou tá fazendo Nesse vídeo não tá Mas em off Eu vou tá fazendo depois É muito É muito legal Que esse jogo aqui Tenha essa opção O Batemkaitos É O primeiro não tem Por isso que Por isso que o combate Nesse jogo É mais difícil Ele é muito mais É Dá pra mexer Em muito mais coisas aqui No primeiro não dá Essas crianças aqui Ah Aquele cabelo Aquelas roupas Tem que ser o Sagi Ah lá Criançada Uou É Você não se lembra É o Sagi Da Jena Ele saiu do vilarejo Alguns anos atrás Pra ir fazer dinheiro Em algum lugar Ei Você tem razão Eu acho que eu não tava Olhando direito Você voltou Sagi Bem vindo Obrigado Mas não acredito Que você se esqueceu De mim Desculpa Muita coisa aconteceu Desde que você saiu Um monstro começou A aparecer do nada No lago E começou A perturbar a gente Depois de um tempo A gente só decidiu Que você tinha sido Comido por ele Tô feliz Que você não foi comido Embora eu tenha certeza De que Vou dizer pra todo mundo Que você voltou Caralho As criancinhas Inventaram que eu fui comido Sagi Bem vindo Eu vi você Saindo Ah Que namorada bonitinha Vocês são um belo casal Ô louco Você veio apresentar ela Pra Jena Caramba Boa sorte Ela tá falando Da Melee Caramba Ela tá falando Da Melee Deixa eu ver Tem uns negócios Aqui Vamos olhar As casas Todas aqui Pegar Pegar os magnus Nesse jogo aqui É muito mais Do que apenas É muito mais Do que apenas Estocar um elemento Né Pegar os magnus Aqui São Coisa de Como é que se diz Ela é muito Ela é muito Mais legal Estagnant Water Eu vou deixar Essa água Aqui vai Ela ficou Ruim a água Foi Estagnante Essa Essa Rotten Mountain Apple Ela agora Aumenta o dano De veneno Vamos colocar Veneno no inventário Só porque a gente Tem ela pra usar Eu acho que eu vou Colocar no lugar Da Desse Round Shield Aqui Vamos colocar O Dumpling Cadê o Dumpling Pronto Agora causa Veneno No negócio Aqui Ocupada Ocupada O papai O único doutor No vilarejo Todo mundo Vem até nós E ele é generoso Ele nunca cobra A propósito Estamos Só tendo emergências Nos últimos dias É o bicho Tá matando os outros É você Sagi Tô feliz em ver Que você está com saúde Guilo O mesmo de sempre Eu presumo Sagi Estávamos todos rindo Falando que você Saiu sem avisar Parece que Era verdade Ela é uma Ela é uma menina Muito adorável Tenho certeza que Gana vai adorá-la Eita porra Todo mundo acha Que eu tô casado Mas de qualquer maneira Sagi Eu tenho um favor Pra te pedir Você me escutaria? É claro É claro Claro Qualquer coisa Por você doutor Obrigado Quando eu era jovem Eu vi muitas maravilhas Enquanto viajava Por continentes e incontinentes Eu encontrei monstros Terríveis E vi formas de vida De planta Exóticas Foi uma boa Experiência Pra mim Eu me tornei convencido De estudar Essas formas de vida E que elas seriam úteis Na medicina Um dia Então eu comecei A carregar Um guia de campo Anotando tudo Que eu via Durante minhas jornadas Eu buscava Eu procurei pela casa Acho que eu dei ele Pro meu filho Mas eu não consigo achar Eu tô muito velho Pra aventuras E mesmo que eu encontrasse O livro Meu filho saiu E levou o livro E não retornou Então eu queria te pedir Um favor Pra fazer um novo Guia de campo Aqui Pegue isso Alá Field Guide É um volume Vazio Eu deixei Eu deixei tudo preparado Igual o antigo É só pra encher as páginas Quando você coletar Um bom número De informações Volte pra casa Eu vou te dar uma recompensa De qualquer maneira Você vai entender Conforme for na jornada Eu tenho certeza Agora vá Caralho Pera aí Mas casa aí Pera aí Aqui Área Lista No Island Ah Olha só Olha só Dá pra ver os inimigos Cara Dá pra ver os inimigos Fraco Esse aqui é neutro Esse é fraco Contra trevas Esse é fraco Contra trevas Também Esse aqui é fraco Contra trevas Também Olha isso Cara Ele dropa Uma flame sword Esse é fraco Contra fogo Físico E trevas Esse é fraco Contra físico O O Giacomo O moncego É fraco Contra trevas Raio E físico Esse aqui é físico Trevas Caramba Maluco Olha só É pra isso que serve O guia Então Interessante Obrigado Muito obrigado Pelo guia Velho Isso vai me ajudar Pra cacete Obtive um Quick Freeze Cap O que isso faz? O que isso faz? Ah Dá resistência A gelo Legal Se eu precisar Eu vou equipar E essa mulher aqui? Caramba Velho Esse jogo É muito mais legal Eu me mudei De Sadal Sud Pra me casar Com o filho do doutor Eu descobri Que ele é todo Ocupado Bom Eu tô aqui E parece que O filho do doutor Saiu Eu não tenho mais O meu ticket Da luxúria Quer dizer Eu não tenho mais Uma vida De luxúria Mas é bom Estar longe Da bagunça Da cidade Agora Se o meu Ruby Voltar de volta Do lago Inteiro Eu não teria Nada pra reclamar Ih O marido dela Foi pro lago Onde as crianças Falaram que tem monstro Não tem nada Aqui Nada aqui A lâmpada Não tem nada Pra pegar Não tem nada Aqui pra pegar O doutor É um homem maravilhoso Eu venho todo dia Pro check-up Verdade Seja dita Eu não tô machucada Eu tô Ah ela vem Só pra ver Ah ela vem Pra ver O doutor Safada Vamos pegar um fogo Aqui uma blaze Vai Aê pronto Ah eu queria Muito mais Uma chama Poderosa Eu acho Que essa chama É uma chama Poderosa Já dá pra dar Upgrade na espada Eu amo Esse vilarejo Mas eu queria Viver em outro lugar É maravilhoso Que é uma cidade Linda Mas estar Em qualquer lugar Hum Eu queria Eu queria saber Se não tem uma outra Cidade maravilhosa Pra mim Em outro lugar Ok É filha Às vezes não dá Pra ter os dois né Às vezes você nasce Num lugar muito bonito Que é no inferno Às vezes você nasce Em Bangu Que é um inferno E não é bonito Às vezes você nasce Em um lugar É Quente pra cacete Igual Bangu Que não é bonito E que tem milícia Então é triste Às vezes você nasce Em Bangu Que dá uma troboada Falta luz na sua casa Às vezes você nasce Em Bangu Que bate um vento Falta luz Não tem como gravar Pois é Nem sempre você pode Nascer num lugar Que é bonito e bom Às vezes o lugar É tudo de ruim Deixa eu ver Ah Dá pra upar Essa espada aqui Com fogo Dá pra upar A arma do robô Com fogo Dá pra melhorar Itens de fogo Com fogo Vamos melhorar Ah Não tem dinheiro Droga Caramba Não tenho nem Nem o que vender Droga Vamos vazar daqui Tentei que desse Pra vender as coisas Vamos lá Vamos conhecer A mãe do A mãe do Sagi Oh eu amo Eu amo esse vilarejo As crianças São cheias de vida Tem um povo bom Aqui que passa A vida inteira Aqui e nunca Vai embora Ninguém tenta Te encher o saco Todo mundo Trabalha junto É um ótimo lugar Pra descansar Os ossos Sagi Você voltou Pra onde você foi Sem avisar Eu tava preocupado Cara Bom Você tá inteiro Aqui Eu suponho Que você Vai completar Suas aulas Né Aula De que Olá Sagi Eu não vi Que você tinha Voltado Você tá Todo crescido O tempo Muda as pessoas Eu tenho Que fazer O meu melhor Pra não Mostrar a idade É O pessoal Tá envelhecendo Mesmo Eita Baú Eita Mais um Fulgadrum Rose Shield Isso é Um bastão É pra que Isso aqui É pra menina Causa veneno Ah Legal Causa veneno Talvez seja Mais útil Do que isso aqui O Heat Club Olha Deixa eu ver aqui 20 Vou colocar Isso aqui 25 Nossa Melhor Mil Vezes Melhor É El Sagi Onde você Teve Você vagou Por aí Eu fiquei Preocupado Com você Irmão Sagi Bem vindo Eu vi que você Tava em outra ilha A vida na cidade Deve ser difícil Você teve sorte De ter voltado Pra casa O mundo Está Você teve sorte Que tem a melhor Cidade natal Pra voltar E pra curar O coração Ah tá Beleza Oh Meu menino Retornou Graças As estrelas Por trazê-lo De volta Pra mim Gran Você sabe Que eu não sou Seu filho Ah Você sabe Já faz um tempo Tô feliz em te ver Caramba Coitada Mano Tadinha Ela acha que é o filho dela Que voltou Coitada Coitada Da velha Velha é assim né Chama o nome errado Confunde teu nome Fala que tu fez merda É sempre mulher velha Mulher velha mente Mulher velha mente Muito cara Eu nunca vi um negócio desse Por que que você derrubou Isso aqui Não derrubei não Quem é que passou Aqui então Porra você Ei aquela não é Não fique encarando Pro chão Vá ver a Jenna E deixa ela saber Que você está bem Ah sim Ela parece a mãe dele né Tem a mesma cor de cabelo O que Chiki Você está com fome Ou isso é só mais um plano Pra ver as asas de novo Oi Ah é a mãe dele Oi mãe Tô em casa Eita Sagi Mamãe Ah lá mano Sagi tem mãe Eu tô em casa mãe Eu voltei Sim eu posso ver Bem vindo de volta Sagi Ah entendo Então você tem trabalhado em Alphard Ah ele cresceu no orfanato Olha só quanta criança Sim E eles me deram todo esse dinheiro aqui Olha Pega você pode usar não é Obrigado eu posso Afinal de contas Temos umas ameaças Crescendo nessa casa aqui Caramba Então quem é a jovem moça Ah essa é a Mili Nos conhecemos o caminho pra cá Ela veio de Alphard com a gente Prazer em conhecê-la senhora Eu sou um miliarde Desculpa aparecer do nada Não seja boba Não tem problema Eu tô feliz em ver que o Sagi Trouxe uma menina Tão amável pra nossa casa Ah lá Todo mundo acha que eu tô casado Ela é podre por dentro Ah o Guilo Eu tô bem aqui Caraca esse grupo velho É satânico Esse grupo é bom demais Guilo odeia mulher velho É um robô misógino Ah Você disse mais cedo Ah Eu vi você mais cedo na praça Suas asas são muito bonitas Ah Ah você tava vendo Aquele que Aquele menino chique Adora ver minhas asas Ele sempre para de chorar Quando eu mostro Sagi também Quando era criança Mãe não fica falando isso pra ela Muito bem senhor Eu acho que você já Eu acho que Você já está super pronto Quer dizer Eu acho que eu vou Ai cacete Eu acho que eu vou Fazer a janta então Tá bom Sinta-se em casa Miliard Ah o robô brincando com as crianças Sinta-se em casa Miliard Caramba mano Ela Eu não fico Não fico claro se ela é mãe do Sagi mesmo Ela é muito parecida com ele Mas Ele tá num orfanato Então O que fazemos agora Bom Eu pensei que poderíamos relaxar aqui Por um tempo É minha primeira viagem Pra casa em eras Por que Apressar as coisas agora Ei Mili Você não teve a chance De olhar o vilarejo Né Venha Vou te dar um tour Ok Quero conhecer essa casa aqui Ah Umas cartas Sagi Shiki Yang O que Quem tá escrito aqui Ah Tem algo aqui Mezenga Magna Mix Recipe Ah Dá pra misturar agora Como assim Não entendi Dá pra misturar Agora As coisas Eu peguei Um Recipe De misturar Eu acho que eu peguei Um negócio Pra misturar Agora Deixa eu ver aqui Ah lá Pera aí O que que eu consegui O que que eu ganhei Aqui mano O jogo me deu um item Eu nem vi direito Todo mundo Todo mundo Compartilha essas camas De duas De duas aqui Quem dorme aqui Determina Ah É determinado pela rotação Beleza Rotatividade Para as crianças Não brigar Ah Todo mundo De novo Mesma coisa Ah tem algo aqui Uma Peguei um Mix Recipe De novo Que macho As crianças Eu sou o monstro Do lago Ah Se não começar a correr Eu vou morder sua cabeça Fora Caralho moleque Relaxa aí moleque Criança doida Ah Tem nada aqui Ah lá Um cavalinho Foi ele que pintou De vermelho Foi o Sagi Ah A gente tá ficando Sem cama De vez em quando A gente não tem escolha A não ser dormir Um do lado Do outro Ah lá Beleza Um moleque Tá pulando Igual um monstro Do lago Ok Um desses desenhos Era a mãe E ele Mas o desenho Tá tão feio Há lá Wacho, aonde escondeu meu chapéu? Devolve Você começou, você comeu meu pedaço de bolo Você é um bobão Eu sei, eu me desculpa Eu já pedi desculpa E você tá sendo um bobão por pegar meu chapéu Por favor, devolve Porque eu deveria Você é um bebê chorão Tudo que você faz é chorar E comer a comida dos outros Eu não sou um bebê chorão Wacho Eu volto depois de tudo isso E você não cresceu nada, hein Você é mais velho que o Tiki Você tem que aprender a não deixar essas coisas te afetarem Mas o Tiki comeu meu pedaço de bolo Que a Gena fez pra gente A gente mal come bolo Eu odeio o Tiki Eu nunca mais vou devolver o chapéu estúpido dele Mezenga, me desculpa Me desculpa pelo Tiki Por que a gente não procura o chapéu dele? Eu sinto muito pelo Tiki no caso Ok, vamos procurar o chapéu dele Muito bem, vamos começar a perguntar Alguém deve saber Menininha Tá procurando o chapéu do Tiki, sabe? Sague Ele tem Ele tá procurando a manhã inteira Então eu me preocupei E procurei, mas não achei O átio deve ter escondido em algum lugar Se não for aqui, talvez do lado de fora Sério? Do lado de fora? Botou o chapéu do moleque? Essa mesa Alguma coisa relacionada É aqui onde ele sentava nos aniversários dele Uma tigela O chapéu do Tiki? Eu não vi nada na casa Que tal perguntar pras crianças? Elas tão sempre correndo por aí Vamos perguntar pra outra criança aqui Pro monstro do lago aqui O chapéu do Tiki? Quer saber onde tá? Eu não sei Mas eu sei que o átio Provavelmente colocou no mesmo lugar Eu não vou falar pra um adulto Onde é Boa sorte Caralho, moleque Moleque filha da puta Será que tá aqui? Caralho, moleque Filha da puta Onde é que colocou o chapéu? Era o bolo mais famoso da Gena E você foi lá e comeu? Você vai ficar procurando pra sempre Então O Tiki veio Quer dizer Era o melhor bolo da Gena Eu tava esperando pra sempre pra comer E aí ele veio Mordeu meu pedaço, Sagi Você de todo mundo devia entender Porra, moleque Onde é que tu escondeu? Onde é que tu escondeu o chapéu, moleque? Tá preocupado com o átio e o Tiki? Ah, eles vão ficar bem Isso sempre acontece Logo eles vão parar Diz o que você Pode falar o que quiser O átio ama As brigas com o Tiki E Tiki ama o átio de volta Eles dizem que quanto mais próximo você é Mais você briga Esses dois são quase irmãos Ok Olha Onde é que será que ele escondeu? Será que vai estar aqui? Embaixo da cama No meio das coisas Aqui Não tem nada aqui Nada aqui Deve estar do lado de fora As crianças lá fora vão saber Vamos perguntar para as crianças aqui fora E aí, menininha Esse escorregador É muito legal É leve E foi amaciado pela bunda De várias crianças Ok Deixa eu falar com a criança aqui O chapéu do Tiki Eu não vi Tente na casa do velho Do achados e perdidos É a casa próxima do poço Aquela ali na porta Acho que o velho vai saber Que dia perfeito para exercício Ficar entediado Porque não faz nada Não se esqueça A paz do vilarejo É uma grande virtude No entanto Pessoas têm falado Sobre um monstro Que apareceu no Lago do Sul O povo que foi para lá Não retornou Eita Talvez tenha um monstro de verdade Se você valoriza a sua vida Não seja um idiota E vá para lá Eu vou para lá Olá, menino Você parece o tipo de Você tem um belo pacote de Magnus Ah, ela pode trocar Vamos trocar Vamos trocar as cartitas Uma Flash Dagger Um Wooden Club Uma Sorcerer Deixa eu ver Acho que eu não Vamos trocar Vamos trocar esse pau vest aqui Essa roupa de vaca aqui Que não presta Vamos entregar para ela um mattress Para dormir Vamos trocar várias armas aqui Essa Crystal Edge Eu preciso de uma só Ah, vamos lá Essa Punk Knife é inútil Ah, não dá para trocar Mais nenhuma carta de porrada aqui Vamos trocar vários Clubs, então Vamos lá Esse Wooden Club É tão ruim que eu vou só trocar com ela aqui Vamos lá Começar a troca Ahn Não, vamos ver a troca Peraí, 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 peraí Ahn Eu não quero espada de fogo Ahn Peraí, como é que eu volto as cartas? Como é que eu volto as cartas? Porra Ahn Cacete Vamos lá de novo Muito complicado esse menu do jogo, cara Ahn Cadê as cartas aqui, velho? Vamos lá Um, dois, três, quatro Um, dois, três Essa daqui Ahn Oito Falta dois agora, né? Deixa eu ver Ahn Deixa eu ver O que que falta aqui? Que eu não mandei Um Round Shield Vamos lá Um Round Shield E Talvez uma Espada dessa aqui Begin Trade Vamos lá Olha, eu quero trocar isso aqui Eu quero trocar isso aqui E isso aqui Caramba Ela vai me dar Não, eu queria trocar Tá, vamos trocar então Vamos lá Dá pra trocar Porra Ela não quis trocar não Eu apertei algum botão merda aqui Acelera essa porra aqui Que eu não tô Com paciência pra menu Toda hora não Vamos lá Caralho Um negócio desse Um desse aqui Vamos lá Um, dois, três, quatro Ahn Um Round Shield Uma espada dessa daqui Porra Tá de sacanagem Um negócio desse aqui Ahn Deixa eu ver E uma adaga dessa daqui Vamos lá Começa o Trade Ahn Uma espada dessa Ahn Uma adaga dessa E uma espada dela Olha, um item novo Vamos lá Long Sword Ahn Não Ahn Ahn Ué, não fez o Trade Continua trocando Ahn Eu queria Eu quero um item Eu quero o item raro Que ela tem ali Ahn Não Eu quero o outro item Que você tem aí Vamos lá Não Não, não, não Pera aí Toxic Dumpling Não Eu vou botar os mesmos itens Que eu quero aquele outro item Que ela tem lá Um item raro Deixa eu ver aqui Ahn Ahn Tem um de água ali Deixa eu ver O que é isso? Ice Element Eu quero Vamos lá Trocamos Vamos continuar trocando Três porretes O que ela me dá? Thunderfish Quero Vamos lá Conseguimos Dois Magnus aqui Faz os ataques Serem baseados em gelo Interessante Acho que eu não vou mais trocar não Tá Tá bom Vamos lá A gente pode ir no Achados e Perdidos ali E depois ver o que que tem ali Com as criancinhas do poço Saga Que prédio é esse? Tá caindo aos pedaços Ahn É uma torre de relógio arruinável Já faz muito tempo Que todo mundo aqui Chama ela de Já faz muito tempo Que ela existe Todo mundo chama de Bricklock Bricklock A história antiga Foi construída Desde a Era dos Deuses Ahn Ela mal tá se segurando A gente pode entrar? Não Tem muitos espinhos lá dentro Mas as crianças Ficam entrando De vez em quando Pra se aventurar Você costumava subir também Ei Flashback Ah lá Era como um ritual Você subia sozinho Nem mesmo o pôr do sol Te tirava de lá Chena costumava ficar preocupada Não tá Tá brincando né E você é mais corajoso Do que eu acreditava Ah não era bravura Eu só subia na torre do relógio Me ajudava a Clarear a cabeça Você deveria tentar Vagabunda Uma boa subida Pode fazer você Voltar pra Pra si mesma Ao invés de ficar Nessa daí De Menina Fofinha Ah Deixa pra lá Eu não ia querer Que os espinhos Rasgassem minha roupa Covarde Quê? Deixa pra lá Vocês dois Ela deu a língua Pra ele Ok Eu não sei se a tradução De wench É vagabunda Mas deve ser alguma coisa Vadia Alguma coisa assim O chapéu do tique Não tem ideia E você menino Eu não tenho ideia De onde tá o chapéu do tique Eu sei como é que o Wachio Se sentiu Mas ele não precisava Pegar as coisas do tique Deve tá aqui na água Aqui o chapéu Pristine Olha a água Pristina Água boa Vamos ir pra outra casa ali Não vamos entrar agora No relógio aqui Vamos pra outro lugar aqui Vamos vir aqui Será que os adolescentes sabem? Ah Não sabem Não Eles falam sobre ter uma Uma vista bonita De algum lugar Vamos ver Isso é uma casa comum Tem algo enterrado aqui Caraca Mais um recipe Eu acho que essas receitas São na hora de combinar Lá Dá pra fazer Opa Aqui deve ser onde eles fazem farinha Ela faz pão com Néctar da flor Ah Ok Você vai ficar aqui por um tempo Ou vai fugir de novo Passe de vez em quando Eu te dou comida Eu te dou uma comida favorita Ela não fala nada Não dá nenhuma quest pra nós Vamos ir lá naquela casa lá do relógio lá Que eu acho que é lá que tem alguma coisa pra gente ver Já que o relógio Ninguém falou sobre o chapéu do moleque aqui Vamos ver Ah Esse velho deve saber Vamos abrir o baú Ah lá Fire element Provavelmente eu Agora posso mudar meus ataques pra fogo E aí mulher Velha Nosso visitante do império Não tem estado bem da última vez que eu vi ele Ele sempre fica Olhando Com aquele olhar no rosto Estranho Ah Ele tenta agir como se fosse forte Pra minha sobrinha Mas dá pra ver que Não é fácil pra ele Eu me imagino se ele tem algum tipo de doença séria Olha Sague garoto Eu conheço esse olhar Seu rosto tá cheio de curiosidade Sobre os espinhos cinzas Ah Não Não precisa ser Não precisa ser Tão tímido Ah É perfeitamente normal Pra um garoto que experienciou Coisas estranhas Em relação a isso Ah Que outras criaturas Podem se adaptar A uma variedade de cidades e climas Ah Eu descobri que Esses seres Possuem poderes estranhos Diferentes Eu ainda tô pesquisando agora Mas eu vou ser capaz De compartilhar meus resultados logo Saki Passe aqui mais tarde Eu te dou uma chance de ver Ah Uma maravilha biológica Ele vai O que ele vai fazer Vai me mostrar o que Tem algo aqui Ah lá Mais um Magna Recipe Ah Ok Um chapéu perdido Desculpa Eu não sei Onde está Ah Vamos Vamos ver Deve ser importante pra você Se você tá procurando Eu gostaria de te ajudar Ah Mulher Não Vou pegar flame de nada não Ah Eu acho que o chapéu desse moleque Vai estar no topo do relógio Igual o Sagi Escondia Igual o Sagi Subia Água salgada Dá pra pegar água salgada Bicho Ah Neta do velho Da vila Ah Ninguém aqui consegue ir pro lago E voltar Ah Nosso convidado do império Disse que ia lá E até agora não voltou Eu só espero que eles estejam todos a salvo Cacete Eu realmente quero ajudar Mas tenho que cuidar de outras coisas primeiro Vou voltar aqui mais tarde Hum Eu acho que eu vou ter que Eu vou ter que É claro Ir atrás do chapéu do moleque, né Como é que eu subo ali? Hum Muitas crianças subiram aqui ao longo dos anos É Muita criança sobe aqui de tempos em tempos, né Vamos perguntar pras outras crianças onde tá o chapéu do moleque Opa O chapéu dele? Não sei Porra Vem cá, moleque Ah, já era Essa outra criança aqui Tique? Eu não sei E eu não diria mesmo se eu soubesse Ai, caralho Eu não vi nada Na verdade eu não tenho ideia De onde poderia estar Chapéu do tique? Não sei Porra, criança Caralho, as crianças não sabem nada, velho E esse moleque aqui? Uma menina? Eu não sei Realmente Os garotos devem estar mentindo Mas eu não vou te dizer a verdade Ah, ele vai dizer Os garotos têm um lugar onde eles escondem tudo O chapéu deve estar lá Aonde, porra? Eu gostaria de ajudar Mas não posso dizer para os adultos onde o tesouro fica Se eu disser vai ter repercussões Você entende Caraca As crianças Deve estar aqui Não é? O tesouro das crianças Deve estar aqui Onde fica o tesouro das crianças, bicho? Essa menina vai ter que falar O chapéu do tique? Não sei Eu não sei Eu não sei Eu não sei Ah Ela está estranha Está atrás dela Ah Ela está estranha Eu não sou suspeita Eu juro que eu não sei Que o chapéu está atrás de mim Ok Aham Bom, se esse é o caso Então você não vai se preocupar Se eu der uma olhada Não é? Ah Posso passar? Hum Não Se quiser entrar Vai ter que me dar a senha Ah Ah É Eu não vou falar Eu não vou cair nessa de novo Ok Eu não quis te enganar Bom Eu vou ter que pensar na senha Eu me sinto mal, sabe? Eu vou te dar uma dica Mas não pode dizer para todo mundo Não pode dizer para ninguém Muito bem Aqui lá vai Aqui lá vai Meu Deus Minha dicção está uma merda É uma fruta vermelha, redonda E muito suculenta Uma maçã Se você der uma para mim Eu te deixo passar Ah Tá bom Boa sorte Eu vou ter que dar a maçã para ela Tem uma maçã aqui, não é? Vamos ver se eu consigo pegar Hum A criança estava falando da maçã Não estava? Ah Nunca vi uma maçã dessa? Vai lá Pega Tá bom Vamos pegar aqui Você pode nos dar Você Ah Em retorno você pode Comprar aqui depois Ok Vamos lá Vamos pegar a essência magna Da maçã Vamos entregar para a menina Não fale para ninguém Esse é o nosso segredinho, garoto Ah lá Ela gosta de mim essa mulher Ela quer me dar Vamos para cá Você achou a senha O item Achei Não vou dar a podre para ela Não sou mal Toma aí A maçã A maçã criança E os tesouros Eu costumava fazer as coisas assim também Não seria surpresa se o Atch Eu tivesse colocado o chapéu do Tique aqui Vamos dar uma olhada Ah Caramba Cheio de lama Que que é isso? Não tem nada aqui Que poderia ser o chapéu Então eu acho que é seguro dizer que a caçada acabou Ah lá Peguei o chapéu Mas tá nojento Provavelmente Ok Vamos voltar para o orfanato Não tem nada aqui além do chapéu No caso Que ele tinha dito Tô feliz que o Tique conseguiu o chapéu Vai lá devolver para ele Mas não disse para ninguém que fui eu Ok Caraca As crianças têm segredos Eu já enterrei o brinquedo no quintal uma vez Desapareceu Vamos lá Comentem aí Vocês já enterraram o brinquedo no quintal? Uma vez eu enterrei e sumiu Nunca mais ouvi o brinquedo Era um robozinho Ah Eu deixei Eu deixo você comer meu jantar Me perdoa Ah Tem que ser um pedaço do bolo Senão não tem acordo Tique Acho que eu achei seu chapéu Sério? É o que eu tô pensando? Ótimo Eu achei o chapéu Tá aqui Saga Obrigado Suas mãos estão sangrando Você tá com as mãos arranhadas Você pegou de dentro do negócio dos tesouros Não foi? Aqui Saga Usa isso Ah lá Um band-aid A menina veio sarrar o sag Ah cara Eu tô me sentindo um cara mal agora Me desculpa Wacho Eu sei que você queria comer o bolo da Gena Ok Já tá pronto Juntem-se todos Vamos comer O biscoito de néctar da flor Wacho Tiki Wacho O Tiki tava muito chateado Eu tenho certeza que ele não vai comer seu pedaço de novo Não é Tiki? Sim Não vou comer Eu juro Ok crianças Me desculpa Wacho Você me perdoa? Perdoa ele Wacho Ah tá Eu acho que sim Obrigado Wacho Bom Já Já tá tudo certo Vamos ver como esses biscoitos estão Ok Ajudamos o molequinho Com o chapéuzinho dele A velha tá contando história junto do Guilo Por que que o Guilo parece um travesti? Eu nunca vou entender Sagi Sagi Você Acorda Ah Só mais um pouco Começa a contar até 50 Sagi Vai dormir por quanto tempo? Sua namorada tá te esperando em pé Ah lá Levantou Sério? Desculpa manter você esperando Tudo bem Sagi Dormiu bastante? Ok Já podemos ir embora Criança monstro do lago E outras criancinhas Sagi Quando tiver livre vem brincar com a gente Ok Sagi Vamos ver o monstro do lago Wacho Você sabe que não pode ir lá pro lago Mamãe vai ficar chateada com você Tenho certeza que Ela vai ficar tranquila Agora não Fugitivo Se tiver que ir em algum lugar Fala pra ela primeiro Não dá Ela vai ficar nervosa Eu queria fazer outra coisa Beleza Não vai no lago não Criança Você vai morrer no lago Você vai morrer no lago A porta pegar o néctar da flor Com a menina Vamos lá Oh mulher Bom Pera aí Vamos rapidinho 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 Ae Adoro voar Nesse jogo aqui Nos outros jogos não tinha isso Fiz a missão pra você Peguei Toma aí Aqui Eu queria que o Sagi Eu queria que o Wacho Fosse igual você Sagi Você me fez um grande favor Aqui Ah lá Nix e Garve Caramba Esse item é Elementalista Charme Ganhei item bom Caraca Vai te proteger Enquanto você rezar Bom Eu tô feliz Que você tá feliz Sagi Se quiser rezar Por que não vai na igreja De qualquer maneira Isso pode esperar Ok Comida De novo Sim É um vilarejo Chamado Shiratan Em Hassami Eu sei Mas Você sabe disso Não é Eu acho difícil Imaginar que ele é Tem alguém vindo Eu te contato Depois Eeeh Aquela menina É uma espiã Será Não Mano Eeeh Mezenga O que você acha Que devemos fazer agora Ajudar aqui No orfanato Não seria uma má ideia Não é uma má ideia É o que a mamãe A mamãe poderia pegar Mais leve Enquanto a gente tá aqui Eu ajudo Obrigado Podemos começar A ajudar os outros No vilarejo Eeeh Aquela menina É uma espiã Sagi O que você tá tramando Tá acordado por quê Mili Mili O que você tá fazendo Aqui fora Eu não consegui dormir Eu tava querendo receber Uns conselhos do Mezenga Sobre o que fazer Eu também não podia dormir Tem tanta coisa Passando pela minha cabeça Agora Eu acho que ela é uma espiã Velho Caralho Mais um traidor Ei Sagi Eu não queria espionar Mas Tem algo me incomodando Você tava no serviço No serviço Das trevas Que é aquele No começo Sagi era de um batalhão Como alguém Nascido em Hassler Poderia trabalhar Pro Império Eu sei sobre A servidão De Hassler Eu aprendi Quando eu tava Na escola De magia O Império Não forçou O povo daqui A trabalhar Na construção De Alfard Se você sabe Tudo isso Você não devia me perguntar Por que eu juntei O serviço Ah ele foi Eu me juntei Pra me vingar De todo mundo Que matou Ogan Se vingar Sim Cinco anos Atrás Todo homem Em Hassler Foi Estravizado No Império A maioria Deles Não voltou As crianças Do orfanato São todas as crianças Dos pais Que foram embora Ah A mamãe Ficou tão triste Quando ela Fica tão triste Quando ela fala Disso Então Eu mudei de ideia Pra buscar vingança Pra todo mundo Por isso que eu entrei Eu entrei Pro exército Pra matar Ogan Mas Como eu disse Antes Conseguir dinheiro Também era Uma das coisas Que eu queria A mamãe Trabalha muito Mas o orfanato Ainda tá um bagaço Sorte minha Que um grupo De elite Pagou bastante Muito mais Do que eu tava Esperando Do exército imperial Sagi Sinto muito Eu não queria Te arrastar Pra tudo isso Não precisa A sua mãe Ela Sabe sobre isso? Eu não vou dizer Pra ela Ela Já se preocupa Demais Se ela soubesse Ela me pararia Bom Eu acho Que tô indo Agora Boa noite Mili Boa noite Sagi É por isso Que o cara Não gosta dela Mano Porque ela é Uma espinhã Provavelmente Caraca Sagi De novo Levanta Já é manhã Manhã Não Não é O que você tá falando Levanta O sol já nasceu Há horas atrás Para de reclamar E sai da cama Caraca O Sagi dorme muito Sim O Sagi Dorme demais Engraçado Desculpe Te fazer Esperar Qual o problema Sagi dormiu Bastante De novo Beleza Acabou Acabou Crianças O cara Quer ver O monstro Do lago De novo Eu acho Que vai dar Merda Essas criancinhas Vão querer Ver o monstro Do lago Vai dar Merda Posso te ajudar Com algo Eu tô bem Hoje Blá 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 Eu não tenho Dinheiro Pra poder Fazer quest Então Pra poder Dar upgrade Nas coisas Ela tá bem Ok Vamos lá Vamos dar Uma olhada No lago Agora Chegou a hora De sair Será que tem Algo Na casa Do velho Aqui E aí Velho Alguma Coisa Biológica Não tem Nada Pra Falar Mais tarde Ele vai Mostrar Alguma Coisa Pra mim Vamos Lá Vamos No lago Será que Tem um Monstro Do lago Será Que tem Alguma Coisa Eu não Tenho Grana Pra poder Fazer Nada Ali Dentro Só tenho 32G Uai Parece Que não Tem nada No lago Não tem Nada No mapa Pra fazer Vamos Vim Aqui Salvo Aqui O progresso Vamos Lá Será Que tem Alguma Coisa Aqui Vai Vai ter Uma opção Pra Olhar Aqui Ah Não tem Nada Aqui Vamos Voltar E vamos Conversar Com os Personagens De novo Falar Com esse Maluco Aqui Blá 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 O velho Tá falando Pra ele Ali Umas paradas Não sei o que Vamos Acelerar Aqui Vamos Falar Com os Personagens Aqui Porque parece Que tem Alguma coisa Pra fazer As coisas Estão sérias Lá Fora Não Vá Vagar Pra fora Do Vilarejo Olha Parece Que tem Parece Que tem Alguma coisa Pra fazer No lago Não Não vou Trocar com você Agora não Mulher Deixa eu falar Com a mãe dele Eu tô bem Não vá Andar pro lago Ok Ah Eu vou Andar pro lago Eu vou Ir pro lago Parece que é Pra lá mesmo Parece que se eu Ficar vagando No lago Vai aparecer Alguma coisa Parece que é isso O que as crianças Estão fazendo ali O que essa mulher Tá falando aqui Vamos lá Vamos lá Pra fora Eu acho que se eu Ficar vagando Pra perto do lago Alguma coisa Vai acontecer Ou nada Ué Não acontece nada Bicho Tá bugada Essa merda Tá bugado Isso aqui Era pra desbloquear O lago Não era Que estranho Pera aí Vou descobrir O que tem que fazer Nessa merda Aqui Esse velho Acabou de me dar Um item Por eu ter dado Uma olhada No No troço Que ele me deu Ah Prevendo e Knockdown Ah Isso aqui é interessante A bengala Do velho Carrega MP Previne Knockdown Depois eu vou ver Como é que funciona Cara Não tem nada aqui Eu vou lá pra fora Até agora eu não achei O que tem que fazer Ah Vamos ver se essa mulher Ah Já faz um dia Desde que as pessoas Saírem pro lago Nosso convidado Do império Foi procurar E não voltou Ah Eu espero que Sejam todos bem É aqui galera Vamos lá Vamos ajudar Vamos investigar É aqui que dá início A quest Ah Vamos dar uma olhada No lago E ver o que que Aconteceu com as pessoas Lembra que eu falei Que essa mulher Um pouco antes Mas não deu em nada Foi porque eu tava Com a quest Do chapéu do garotinho Né Agora vamos lá Vamos salvar Bonitinho aqui Deixa eu ver se o OBS Tá gravando Vamos lá Rapidão Vamos no lago Agora sim Ruínas do lago Botém Caramba Diferente né Hum Tem algo no chão Hum Isso parece o Magnus Vazio Mas é diferente Deve ser Do cara Que a menina Tava falando Tem que levar De volta pra ela Eu poderia voltar Agora mas não vou não Foda-se Ah Nossa O ar aqui é denso E parece que tem flores Hum Dá pra pegar Fotossínteses Lily O que que dá pra fazer Que essa flor aqui Ué Não dá pra voltar aqui não Não dá pra pular Aqui embaixo não O que que não dá pra pular Aqui embaixo O lago é fechado Ah Tem um cara boiando lá Bicho Como é que eu pulo Eu quero descer Como é que eu desço aqui O que que essa Fotossínteses Lily faz Ela me ajuda A se mover Pela superfície Da água Interessante Como que eu uso Essa merda Não consigo me mover Mais Uai Ela O que que essa mulher Vai fazer agora Com esse item Que eu catei Eu não consegui Descer mais do que isso Não No lago Vamos entregar Vamos entregar pra mulher E falar que Aconteceu alguma coisa Com o cara lá Ei Eu encontrei isso aqui Lá no lago Ah Diz que encontrou Isso no chão Esse É o Magnus Que eu dei pra ele Ele nunca deixaria No chão Assim Mas É diferente De tudo que eu já vi Na verdade Ele me deu Esse livro De anotações Talvez ele tenha Escrito algo Sobre esse Magnus Magna Mixtures Mixers São Magnus Especiais Que podem se misturar Com a essência Um do outro Colocando múltiplos Magnus Em um Mixer Pode fazer Uma nova essência Olha só Um Mixer Ele disse Mas o Império Chama ele Não usa mais isso Há muito tempo Porque ele ainda Teria um Sagi Segura isso Segura isso Por um tempo Você costumava Trabalhar com o Império Então você deve ser Um cara bom De lidar com o Magnus Não é Só porque você encontrou Esse não significa Que alguma coisa Aconteceu com ele Você pode usá-lo Enquanto isso Ok Eu vou começar A olhar o livro De anotações dele Por favor Seja paciente E leve isso Obrigado por ter me ajudado Ah lá Ganhamos mais uma parada Fizemos o que podíamos Vamos voltar pro orfanato Eu acho que a criança Eu acho que pode acontecer Uma merda aqui E aquela criança Pode desaparecer Ah olha só Água salgada Vamos lá Mixer Fruta podre Não tem como misturar 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 Nada aqui tem como misturar Beleza Eu não achei Eu não achei nenhum aqui Ainda Eu acho que não tenho o que fazer Não tem como descer pro lago Vamos voltar pro orfanato A criança deve sumir Eu já tô prevendo o plot disso aqui O moleque vai sumir Eu vou ter que ir atrás dele no lago Ah você voltou Bom Quando estivermos todos aqui Quanto mais cedo melhor Por que não vai na frente e come? Mal posso esperar pra ver as aventuras Que minhas crianças tiveram hoje Ué cadê? Ah o Atio tá bem na cadeira Ali sentado O Guilo tá sempre em pé Ouvindo a história da velha Engraçado isso Eita Sagi 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 Isso é tão ruim Sagi O que? O Atio Fala baixo Tem um monstro gigante no lago Certo Tiki Sim Muito grande O monstro deve ter engolido as pessoas Que não voltaram do lago Certo Tiki Sim Engoliu todas elas É por isso que não voltaram Ah eu não gosto do som disso O Atio O que não começa do começo Ah ok Bom Tiki e eu fomos lá Pegar Umas frutas Então Do nada Tinha essa fruta né E aí A gente tava falando sobre como o Sagi Gostava de fruta Não é Tiki? Sim Todas as frutas A gente ia dar pro Sagi Chega de falar de fruta Eu perguntei sobre o monstro Ah certo Certo Então a gente pegou toda a fruta E começou a voltar pro vilarejo Ah o vilarejo Então foi quando Um monstro Veio do nada Da água E puff Não é Tiki Splash Ele era tão grande Quanto Quanto O relógio Eu juro Quanto a torre do relógio Com Garras muito grandes Tipo Cinzas E tinha Esses olhos esquisitos Brilhantes Sagi Ah eu sei Parece a coisa que atacou a gente na residência do imperador Esses monstros Vamos dar uma olhada Sagi É claro Eu acho que não Eu acho que teríamos que cuidar dessa criatura né E ver o que ela é Você e eu agimos Muito estranho da última vez Guilo Além do mais Parece que os aldeões foram pegos com esse problema Não dá pra abandoná-los Ei Eu vou com vocês Eu não sei que tipo de monstro é esse Mas parece divertido Você falou divertido Você é maluca Se essa criatura for aquilo que enfrentamos Vai ser forte Vamos nos preparar Carai bicho Tenho certeza que é aquela criatura lá Sagi Não faça nada perigoso Me ouviu Eu sei mãe Eu vou com a milha e o guilo Nada de ruim vai acontecer Eu trago todos de volta Ok Alguma missão da Irba Acho que dão A casa tá limpa Vamos lá Todas as criancinhas já estão na casa aqui Será que o velho vai me falar alguma coisa? Deixa eu ver Nada Nada O velho ainda não me falou nada Velho filha da puta Ele falou pra eu voltar mais tarde Mas até agora não tem nada Vamos lá Vou salvar de novo Que eu não quero ver essas porras de diálogo Tudo de novo não Simboeiras Peraí O cara tá de joelho Por quê? A donzela da loja não volta mais Ah eles estão tristes porque não estão vendo mais o peito da mulher Ah lá Velho Ela foi embora Ela e o velho Vamos tirar isso aqui Pronto As criancinhas velho Caraca Lá embaixo É a mesma criatura que a gente viu lá na casa do Ogan Sem erro Sim cara Sagi tudo bem Você tá Tá estranho Tá suando muito também Ah o Sagi passou mal né Eu vou ficar bem Só tô um pouco enjoado Vamos atrás dessa criatura Ah como que desce hein Ah Sagi Sagi As ruínas estão pra lá Eu ouvi que elas ainda tem muito poder Mesmo sendo velhas Não é Tiki? Sim bastante Ah e dentro delas tem uma parede gigante Quando elas Se você se mover coisas estranhas acontecem O que quer dizer estranhas? Ah como eu devo saber Ah Mas tem um pessoal que viu isso Eles viram a parede não é Tiki? Sim eles viram Eles dizem que dá pra pular Ah olha só Dá pra pular pelas paradas aqui Ah Embaixo da Ah lá Eles dizem que é difícil de empurrar a parede De respirar embaixo da água Ah Uma história que não tem como ser inventada Beleza crianças Ah Você é tipo um super herói Sagi Você consegue usar seus super poderes pra Esmagar aquele monstro Sagi consegue Não é Tiki É claro O que tá esperando? Vamos ver você fazer isso Sagi Dá pra pular ali E depois Vamos ver aqui Tem mais de uma porta Eu quero ver o que tem aqui Caramba Tem uns bichos diferentes aqui Ah Isso aqui não é uma pedra normal Deixa eu ver Tem umas pedras estranhas aqui Ah Quest Magnus Rotten Rotten food Salty water Pristine water Flame Vamos andar embora esse fogo aqui Vai Isso é uma pedra normal? O jogo tá falando que são pedras ordinárias Que são pedras normais Porra É uma pedra normal mesmo É uma pedra normal mesmo Ah Aumenta o ataque físico um pouquinho né Vamos lutar com esse bicho aqui Ah Vamos lá Sagi Pufa Pufa aqui com a menina também Pra dar dano de veneno Envenenamos o bicho Caraca 40 bicho Tu é forte hein Vamos lá Sagi Dano de raio Acho que gelo não vai dar dano nesse bicho né É um elemento que ele é resistente provavelmente né Procura geral Tá morrendo aí Vamos buffar aqui Eu vou usar gelo pra ver o dano que vai dar Mesmo sabendo que é fraco Taunta com a mulher aqui Ih Deu Será que deu dano? Ou curou? Ah Dá dano em área o gelo Mas é fraco Usa o escudo menina Ela vai morrer Nossa senhora Curar ela bicha Caramba Quem cura é o bichinho do meio Quem cura é o bichinho do meio Cara Caralho Mataram a mulher Vamos reviver ela Gelo não é forte contra esses bichos aqui Ah lá Mitocôndria Ah vá te fuder Cara Vamos ver se eu consigo matar o do meio aqui Buffa os ataques da menina Tudo Vamos lá Vamos ver Taunta com o bicho Ah não É o Will né Taunta não Caraca Cara Tem que matar o do meio Cara O bicho fica usando o mito torno pra curar Vamos batendo do meio Cara Ah matou a menina Porra Não Pera aí Pera aí Vamos escapar dessa merda aqui Não Não rola Tchau Sai fora Cara Que luta fodida Cara Tira esse gelo aqui Tira esse gelo aqui Vamos mudar o elemento do bicho aqui Tem que ser raio Se não for raio Não dá dano Vamos lá Thunderclaw Thunderclaw Escuto de gelo É muito bom Eu vou deixar a menina com porrada normal Não vou fazer nada Vamos lá Vamos ver se dá pra dar dano agora Caramba Tomando uma surra dos bichos Cara Pega o chá Putz Eu tomei com o personagem errado Vamos bater normal aqui Não Tem que bater no do meio Tem que bater no do meio Eu esqueci de bater no do meio Vamos lá Pofa menina É no do meio Tem que bater É no que cura Ele tem mitocôndria O desgraçado Eu vou tauntar esse bicho Eu vou usar cura na moral Não vou tauntar O do meio parece que tá morrendo Não tá Ou já Tá no chão Salta com a menina Usa aqui Usa aqui Usa aqui Usa aqui Pronto Acabou do meio Morreu Morreu Usa aqui Usa aqui Usa aqui Morreu também Morreu Pronto Explodiu o bichinho Acabou Agora sim galera Trovão Caramille vai morrer doido Nossa raio é muito bom Parece ser o elemento mais forte aqui Nossa matou ela cara Olha isso Ah tá de palhaçada Olha isso cara A gente não consegue curar O bicho vai lá e mata É sempre assim né Vai tomar Vai tomar Vai tomar muito dano agora Tá fudido Vamos usar um escudo aqui Morreu? Morreu Caiu no chão Vamos ver aqui Tauta Puxa aqui o agro Fura aqui Vamos buffar aqui Bufa aqui E dar o ataque Como não estou usando fogo E também nem com ele Nem com ela O chá O chá não dá dano né É fraco Vamos ressar a menina Ah lá Tá faltando dano inclusive Vamos lá menina Agora a gente vai dar um dano bom Cura geral Agora já era Tomou Se fudeu bicho Aê Cara Vou dizer um negócio O combate tá ficando difícil E a gente tá tendo que se cuidar né Não é Não é Não é fácil cara E a gente aprendeu sobre o bicho Vamos vir aqui no Collection Vamos vir no Field Guide Esse Might é fraco contra a gente Físico e gelo Ah E esse é fraco contra Físico e gelo Caralho Eu pensei que fosse raio bicho Não Peraí 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 Não faz sentido Eu tô lendo errado Defesa Ah Tá Porra Tô viajando Eu tô viajando É fogo É fogo e raio Ó Fogo E raio São os ataques Que eles tomam Então vamos fazer o seguinte Aqui ó Eu sou burro galera Foi mal Sai você Deixa eu ver Sai você e você Sai o cajado aqui Da mulher Vamos lá Vem a espada de fogo Pra ele Vem o porrete de fogo Pra mulher Deixa eu ver Será que eu deveria Eu vou ter que usar raio Eu até tenho fogo Aqui com o nosso Querido Ah não Isso aqui eu posso usar Pronto Use isso aqui E depois usa fogo Beleza Eu posso usar isso aqui Pra fazer meus ataques Saírem de fogo Ótimo Dá pra descer Pela escada aqui Dá Mas eu não vou descer Agora não Vamos lutar Com esse bicho Aqui de novo Agora eles vão apanhar Pro fogo né Vamos ver Dumpling Pra ver se dá dano Os ataques agora Vão tudo sair de fogo Isso é ótimo Vamos ver o dano Que a gente vai dar agora Ufa Bufa menina Acho que não tem mais O que fazer aqui De bufagem Já bufou bastante Acho que eu vou curar ela Pronto Ah lá o bicho Defendendo Cara Safada Cura o Sagi 1, 2, 3, 4 Vamos bater com ela Não tinha vindo porrete ainda Mas agora vem Ahn Usa isso aqui Pra bufar Usa isso aqui Pra curar Beleza Ela é até que fortinha Essa mulher né Passa com ele Bufa com ela 1, 2 Bufa ataque Tauta com o robô Agora sim cara Olha o dano O dano aumentou muito agora Agora sim Taca fogo ali O meu dano Não só subiu Como o bicho Tá queimando Bufa aqui Agora ela vai dar Mais dano de fogo Com as habilidades dela Uma Firebrote Bate, bate Cura É muito bom Poder passar o turno né Isso é muito legal Vou tauntar com ela aqui Passa 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 Agora sim Agora o Sagi Pode encher de porrada O bicho Ó Bufa elemento Bufa Perfeição Passa pra menina Bater aqui Que porrada Nossa Toma Caramba Agora sim Agora sim Bicho Tá lá Ela sambando Agora a gente vai arregaçar Esses bichos aqui Vai sobrar um Não vai sobrar um Caramba Descemos embaixo d'água Ah Vamos ver aqui Defesa Pro Sagi Tauta com o robô Bufa com a mulher Aqui com o porrete Deixa eu ver Os ataques do Sagi Agora vão sair de fogo E depois eu vou dar um Ataquezão de relâmpago Bufa Caraca O bicho dando Ataque de água Na gente Olha isso Cara Olha o nosso dano Já derrubou no chão Já tá tombado O bicho ali Morreu Caramba Não morreu ainda não Bicho morreu ainda não Tá bom É Use isso aqui então Cacete Use esse ataque de água Aqui então O bicho nem tá com a vida baixa É forte Agora morreu Acabou Não morreu não Tá no chão Caraca Não vai morrer não Bicho Demora pra morrer Cara Vamos dar porrada aqui Não morreu Tá na merda Mas não morreu Olha lá O bicho fica na merda Mas não morre Cara Usa cerveja aí Bicho Vamos lá Dar porrada neles Agora morreu Eu acho Morreu Deu um combate nele Morreu Acabou Acerte Bicho ignorante Velho Bufa isso aqui Guila Bufa isso aqui Cura o Guilo Taca fogo nele Guilo Maluco? Agora sim Parece que agora A gente deu um dano bom Não Me curei sem querer Agora já era Dá porrada Guilo Um Dois Ah só deu dois Tanto com a menina Bufa mais um nível de MP O MP é a única coisa que aumenta o nosso dano de verdade Pelo que eu tô vendo Vamos lá Vamos tacar fogo no vídeo E aí bate pra menina Acho que agora Toma Beleza Matou? Não matou Matou Caramba Olha Só mesmo O Guilo E ela pra matar Um dano Porque o Saga Não é que o Saga é fraco O Saga não é fraco Mas porra Tem uma O que que dá pra fazer aqui? O que que dá pra fazer aqui? Dá pra colocar uma Lilia aqui dentro? Parece feliz Uai Não dá pra colocar mais nada aqui Ah eu dei uma flor pro negócio aqui Eu dei uma flor pro baú O que que será que mudou ali? Ah Vamos lá Escudo Escudo também Escudo pra ela também Todo mundo se bufa Ah Vamos ver Porrada Não tem muito o que fazer aqui né Porrada Porrada Bufa Porrete com ela Porrada E Porrada Acho que agora mata Vamos tauntar aqui Fogo Fogo Toma 60 de dano Essa menina é muito forte Eu não tava ligado com o forte ela é Pega aqui Ufa 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 Agora já era Agora que o Saga tem dano de fogo Já era Toma 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 Morreu Ou não morreu Caraca Não morreu Porra Morreu agora né Morreu Dumpling Um veneno Demora muito Vamos bater com a menina Um 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 Dois Aqui Vamos bater com o Saga Porque ele tem muito mais dano aqui né Beleza Não morreu Mas derrubou no chão Toma um chazinho com ela Tauta Vamos dar porrada Agora esse bicho tá bom Já era Acabou Ele se cura mano Bicho ignorante Cara Pelo menos A gente derrubou no chão Pra ele não se curar todo Morreu Cara O bicho se cura Você tá louco De bicho forte Da caceta Eita Tô sem ar Caraca Desmaiei Ah lá Apareci lá em cima Saga Tudo bem Caraca Eu e o Tiki Vimos você flutuando E a gente te puxou Eu me lembro agora Eu quase consegui Obrigado Tiki E o Atch Mezenga Se ficar embaixo da água Muito tempo A gente se afoga É claro né O problema de se afogar Pelo que eu tô vendo Eu acho que é porque Ele ressuscita os inimigos Que a gente matou Essa flor ajuda em que Exatamente Deixa eu só ver aqui Ela me ajuda A se mover rápido Embaixo da água Eu entendi Pra cá não tem nada Vamos pra cá Vamos pra cá E vim pra cá Pra lá a gente já olhou O que tinha Aqui tem mais inimigo Eu não preciso lutar Ai droga Pelo menos uma mitocôndria né Vamos lá Veneno nele Deixa eu usar isso aqui Pra curar todo mundo Eu sempre vou usar uma curinha Porque eu nunca sei Se todo mundo vai apanhar né Alguém tem que curar o Guilo O Guilo tá morrendo Cura o Guilo Eu vou usar um escudo de gelo Com o Guilo Porque ele tá untou agora Ei usei do Sagi Usa o capacete então Guilo E taca fogo no inimigo Ali Bufa a mulher Bufa os ataques da mulher Cura pá Porrada O mitocôndria morreu ou não morreu? Vamos ver Morreu Vamos usar um escudo aqui com o Guilo Com a menina Vou usar isso aqui pra tacar esse item fora Bufa a espada aqui com o Sagi Bufa aqui Elemento Ahn Não sei se vale a pena curar né Vamos curar o Guilo vai Tá apanhando Nossa E olha que a gente tá defendendo cara Nossa Bateu o Sagi agora Toma chá menina De fogo Vamos lá Vamos acabar com o bicho Um Dois Três Quatro Acabou Ok Ahn Dumpling no bicho Cacete Olha o dano Bate em mim Matou? Matou Beleza Perfeito Ahn Ahn Um Dois Três Quatro Perfeito Um Dois Três Quatro Perfeito Ela vai derrubar no chão Um Dois Três Quatro Ahn Replay Morreu Toma Toma Caralho Essa menina é muito forte O elemento correto Maluco Morreu Aí sim Caraca Conseguimos três replays Acho que foram dois ou três Beleza Pra cá tem um baú Atrás desse bicho Ahn Não dá pra pegar sem matar ele Buff MP Beleza Porrada Saga e Tauta Meu A menina já tá morrendo Tadinha Ahn Deixa eu ver Ahn Buffa aqui Escudo Caraca Saga Porra Um Três Quatro Vamos ver ias Quatro Quatro Ah, eu tô apanhando feio aqui, se eu não fizer algo eles vão só me matar esses bichos aqui. Ah lá, morreu o Sagi. Meu amigo, Sagi. Beleza, matamos um inimigo aqui. Vamos tacar Toxic Dumpling em mim. Maluco, derrubou o Sagi, cara. Quando os bichos querem matar eles matam, né? Eles viram em você e batem até você morrer. Vamos ver. Se não tiver buff, a gente morre aqui. Ahn, buffa aqui com a mulher. Eu vou usar Firebrook pra dar mais dano de fogo agora. Deixa eu ver... Não tem muito o que fazer aqui. Não, pera aí. Rufa aqui, vai, porrada. Vamos ver o dano que a gente vai dar. Acho que a gente vai dar muito dano agora, vamos ver. Um, dois... 199 de dano de fogo, tá? Isso que é dano, maluco! A cerveja de fogo é boa demais, cara. O dano de fogo aumenta muito com ela. Beleza, o pamo de nível. Um baú. Flametongue Weapon. Ahn, o que que tem cá pra baixo? Ah, tem um cara aqui, ó. Ahn, no encounter, vamos lá. Maluco? Ahn, ahn, eu não consigo respirar. Ahn, a flor. Toma aí, a flor. Ahn, obrigado. Ahn, não fala nada não, filha da puta. Você não fala nada não. Uai. O cara não fala nada. Por que que esse cara não fala nada? Eu salvei o cara e ele não fala nada, velho. Filho da mãe, cara. Eu dei a flor pro cara e aí, o que acontece agora? Bom, galera, eu vou encerrar por aqui. Ahn, no próximo episódio a gente vai tá descobrindo o que que esse cara aqui fala e o que que tem que fazer. Ui.